Seja bem-vindo ao segundo episódio desse curso de inglês médico sobre Lungs and Respiratory System, ou pulmões e sistema respiratório. Começando pela anatomia dos pulmões, como certamente se tornará extremamente recorrente nesses vídeos, a maior parte dos termos, em latim e no inglês, são bastante parecidos com os do português. Geralmente, as diferenças, sobretudo no caso do pulmão, dê-se-ão em achados ao exame físico e aos exames de imagem. Condições como congenital diaphragmatic hornea, hérnia congênita diafragmática e sua potencial consequência pulmonary hypoplasia ou hipoplasia pulmonar, possuem pronúncias extremamente próximas ao português. Uma sigla usada com imensa frequência é CXR, ou CXR, uma abreviação de Chest X-Ray, ou Radiografia de Tórax. É bastante comum que o termo Radiografia de Tórax seja simplificado, escrito através dessas três letras. Tratando sobre a histologia pulmonar, o que também se aplica à histologia básica de outras partes do corpo, os epitélios são divididos essencialmente em três tipos, de acordo com suas células. O epitélio cuboidal tem um nome extremamente próximo no inglês, cuboidal, exatamente o equivalente. O epitélio cilíndrico é marginalmente diferente. Em inglês, ele é denominado de columnar, ou referente a uma coluna. Embora as palavras não sejam exatamente as mesmas, é fácil entender porque os formatos mais alongados das células poderiam levar alguém a visualizar uma coluna em sua forma. O epitélio pavimentoso, dos três, é o que tem o termo mais distinto no inglês, sendo denominado squamous, ou, em uma tradução livre, escamoso. Esse mesmo termo, squamous, dá nome também a uma série de carcinomas, incluindo o squamous cell carcinoma of the lung, ou carcinoma de células escamosas do pulmão, um tipo de câncer de pulmão de não pequenas células. Não coincidentemente, um dos cânceres com maior influência do tabagismo. Os carcinomas escamosos, squamous cell carcinomas, frequentemente, embora não sempre, estão associados a algum tipo de irritação crônica do tecido. A maior parte dos nomes próprios de células, como pneumocytes, para os pneumócitos, são iguais aos do português, incluindo o type 1 e type 2 pneumocytes, por exemplo. Existem mais de dois termos que podem ser utilizados para descrever as forças que tendem a expandir ou retrair os pulmões. No entanto, compliance é o mais simples de depreender pela sua similaridade com o termo complacência do português, que é a capacidade de expansão, ao passo que recoil é a tendência de retração pulmonar, que poderia ser traduzido como elasticidade pulmonar. As vias aéreas recebem o mesmo nome na inglês, com a diferença que sendo apenas uma palavra, airways. A traqueia recebe o mesmo nome, trachea, como uma estrutura única, e os bronquios recebem o nome no latim, broncos ou, o plural, broncae. O termo broncofonte é traduzido no inglês como mainstand broncos. Entretanto, pode-se dizer também, simplesmente, bronquio principal direito, por exemplo, como right main broncos ou right mainstand broncos. Os bronquilos recebem o nome no inglês mesmo e, portanto, fazem o plural normal. Bronquio, bronquiolos. No caso dos alvéolos, voltamos mais uma vez para o latim. Alvéolos, alvéolae. Embora os nomes sejam bastante parecidos, talvez não seja evidente para todos o significado das palavras, já que não são tão comuns assim. As células caliciformes são denominadas simplesmente células cálice, em inglês, ou goblet cells. Uma palavra cuja tradução certamente se tornou muito mais conhecida para o público geral depois da publicação do quarto livro do Harry Potter. As células clara, por sua vez, ou células em clava, são chamadas no inglês de club cells. A palavra club, nesse caso, talvez seja até mais conhecida do que a palavra clava, que é extremamente incomum em português. Entre as funções de outras células estão, por exemplo, a remoção de detritos pelos macrófagos pulmonares. Detritos, do inglês, que é um termo que também pode ser usado para escombros, de modo geral, ou outros tipos de lixo sólido e pesado, em inglês. O hilo pulmonar é denominado cujo plural é Já que é no latim Both pulmonar hila were compromised, por exemplo. Quanto à espirometria, praticamente todos os termos são idênticos. Total lung capacity para capacidade pulmonar total, vital capacity para capacidade vital, residual volume para volume residual, e assim por diante. O único termo marginalmente diferente é o tidal volume. O volume de maré, ou volume de oscilação em uma tradução direta, se refere ao volume corrente, em português. Quando se fala da relação ventilação-perfusão, é comum usar-se a sigla VQ, onde o Q, o Q, é usado justamente porque, em hemodinâmica, corresponde ao flow, ou, simplesmente, vazão, o fluxo de sangue pelo vaso. O desequilíbrio da relação VQ é geralmente chamado de VQ mismatch. Mismatch, uma palavra que, literalmente, significa algo como pareamento imperfeito, ou combinação errônea. No caso, combinação errônea entre a disponibilidade de oxigênio e de sangue. Quando se fala de patologia respiratória, alguns dos termos que podem ser usados pelo paciente para descrever seus sintomas, incluem, por exemplo, shortness of breath, literalmente, o fato de a respiração ser curta, ou, naturalmente, falta de ar, sneezes, ou sneezing, espirros, e cough, ou coughing, tosse. Também podem ser observados alguns sinais, como nasal flaring, em pacientes pediátricos, ou batimento de asas do nariz, e digital clubbing, ou baqueteamento digital, bastante comum em pacientes com patologias crônicas pulmonares, sobretudo neoplásicas. Entretanto, mais frequentes do que todos esses, serão, sobretudo, os achados ao exame pulmonar. Podemos auscultar, por exemplo, crackles, ou crepitações, por exemplo, em um paciente com neumônia, whyses, ou sibilos, por exemplo, em um paciente com esma, e bronchi, ou roncos, por exemplo, em um paciente com COPD. A essa altura, depois de tantas palavras latinas, provavelmente já está óbvio que bronchi já está no plural. Antes de auscultation, no entanto, podemos observar, on percussion, a percussão, a presença de um som, resonant, ou timpanic, hyper resonant, de tradução óbvia, ou dou, dou sendo aqui o mais distinto, douness, on percussion, significa, massicês a percussão, entre as condições mais clássicas, de patologia pulmonar, está o tradicional TEP, ou tromboembolismo pulmonar. Em inglês, a parte do trombo, geralmente não é dita. O termo mais comum, é simplesmente, PE, ou pulmonary embolism. A nossa TVP, trombose venosa profunda, que provavelmente originou o trombo, entretanto, é extremamente parecida com o equivalente em inglês, DVT, ou deep venous thrombosis. Em um paciente com baixo grau de suspeição, poderíamos solicitar a dosagem de D-dimer, o D-dímero. No entanto, em um paciente que esteja apresentando sintomas clássicos, como D-dispnea, D-dispneia, cabe solicitar prontamente uma TC, tomografia computadorizada, ou CT, computerized tomography. Esse não é o único termo praticamente idêntico ao português, no entanto. O nosso DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é chamado no inglês de COPD, ou Chronic Obstructive Pulmonary Disease. No caso de emfizima, o paciente pode se apresentar, por exemplo, com um tórax em tonel à inspeção, ou Barrel Shaper Chest, tórax em formato de barril, e um diafragma achatado, ou Flatten Diaphragm. Já no caso de outra condição obstrutiva, a esma, podemos ver, por exemplo, achados clássicos, como Kirschman Spirals, espirais de Kirschman, em que Shed Epphilion forms World Muckles Plugs, ou o epitélio descamado, a palavra Shedding, no contexto de epitélio, geralmente é melhor traduzida em diversas circunstâncias para descamado, isto é, as células que se desprenderam do conjunto, formam plugs mucosos espiralados, a tradução mais apropriada, no caso, para o adjetivo World. Vê-se também Charcot-Lyden Crystals, ou cristais de Charcot-Lyden, que são Needle-like Crystals, Needle-like ou Needle-shaped, uma descrição usada também para a gota, para os cristais de ácido úrico, significa em formato de agulha. No entanto, talvez o seu paciente esteja apresentando uma patologia restritiva e não obstrutiva. Nesse caso, uma descrição frequente dos corpos ferruginosos de asbestos vistos à microscopia é a de Rods Resembling Dumbbells. Rods poderia ser traduzido como vara ou haste, ou mesmo bastão, e tem uma aplicação mais relevante na microbiologia em que Rods são equivalentes aos nossos bacilos. E Resembling se parecendo com Dumbbells ou Anilhas. Se você já conhecia o significado de Dumbbells, parabéns! A prática de exercícios físicos é mesmo muito importante para a saúde. Não permita que a sua rotina de estudos impeça a prática regular de exercícios físicos. ou talvez o seu paciente tenha silicose, silicoses, associada com foundries, fundições, sandblasting, jateamento de areia, e mais, mineração, minas. Com sorte, seu paciente não estará apresentando uma condição como SAR, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda ou do adulto, ou, em inglês, ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Caso seja necessário entubá-lo, não se esqueça de inflar o balonete ou CUF. CUF também pode significar manguito, no caso de aferição da pressão arterial, ambos infláveis. Respiratory Distress também pode ser traduzido como desconforto respiratório. Se o seu paciente estiver apresentando pneumonia, pneumonia, no entanto, pode ser interessante se atentar ao SCARRO ou sputum dele, já que algumas bactérias dão origem a sputum de descrição clássica, pelo menos em teoria. Klebsiella pneumonia, por exemplo, apresenta a current jelly sputum ou um SCARRO com aparência em geleia de groselha. Estreptococcus pneumoniae, por outro lado, apresenta a rusty sputum ou um SCARRO ferruginoso. E Staphylococcus aureus apresenta a salmon colored sputum ou um SCARRO em cor de salmão ou na cor de salmão. Caso você esteja entre as pessoas que realmente acreditam que salmão é uma cor. Com sorte, não houve aspiração de conteúdo orofaringe que possa levar a um abscesso por anaeróbios, o que poderia ser visto no CXR chest x-ray raio-x de tórax através de um nível hidroaéreo air fluid level. Verifique ainda se o paciente não apresenta um derrame pleural ou pleural effusion. Por último, cuidado quando for posicionar a central line ou central venous catheter, um cateter venoso central, para não gerar em pneumotorax. Quando se fala sobre farmacologia pulmonar para doenças como asma, é interessante lembrar que corticóides inalatórios como fluticazone and budesonite podem provocar candidias geral ou oral thrush. A palavra candidiasis existe em inglês, mas existe um termo comum thrush usado em inglês para designar a doença causada pela infecção por cândida. O mesmo acontece com outros patógenos em diferentes partes do corpo. O herpes, por exemplo, que quando infecta os lábios em português é chamado simplesmente de herpes labial, é chamado em inglês de cold sore. Além disso, é interessante lembrar que na fisiopatologia da asma estão envolvidos mastócitos ou mast cells. Assim como plasmócitos, os termos em inglês possuem duas palavras, os termos mastocytes ou plasmocytes, apesar de parecerem boas traduções, na verdade não são usados. Mastócitos são traduzidos em inglês como mast cells e plasmócitos são traduzidos em inglês como plasma cells. O mesmo não acontece com basófilos, por exemplo, que são traduzidos como no português como basophils, assim como neutrofils, assim, basophils, neutrofils, iosinophils, plasma cells and mast cells. Nem todos envolvidos diretamente na asma, naturalmente. A maior parte das medicações sejam mucolíticos como N-acetilcysteine ou drogas para pulmonary hypertension, hipertensão pulmonar, como bosantan, sildenafil, epoprostanol ou drogas para asma, como beta-2 agonists, albuterol, salmiterol, formolterol, inhaled corticosteroids, corticoides inalatórios, como biodesonite, ou antagonistas muscarínicos, muscarinic antagonists, como tiotropium and hipertropium possuem nomes praticamente idênticos ao português com apenas algumas diferenças na pronúncia. Traduções de nomes de medicações não devem trazer problemas a você. Obrigado pela sua atenção em mais esse vídeo e por favor retorne no próximo para descobrir por que rubéola significa rubéola e rubéola significa sarampo no vídeo sobre infectologia o terceiro desta série de inglês médico. Obrigado pela atenção e bons estudos.